Teu sorriso é um livro que eu já li Aonde você for e quando for eu quero ir Mas não quero ver você partir Te trouxe um beija-flor que não voou Tem suas asas e está aqui Teu sorriso é um livro que eu já li Aonde você for e quando for eu quero ir Mas não quero ver você partir Te trouxe um beija-flor que não voou Tem suas asas e está aqui Nega, eu sei que é difícil entender Para de pensar besteira Esquece tudo e vem Deixa os problemas de lado bem longe pra lá Foca na sua beleza, rainha, princesa Toda maquiada de salto alto, tá querendo me ver Hoje ela quer dar rolê Então faça tudo o que você quer fazer Te pego pra mim, te faço carinho E dou as taça de vinho rosê Teu sorriso é um livro que eu já li Aonde você for e quando for eu quero ir E, mas não quero ver você partir Te trouxe um beija-flor que não voou Tem suas asas e está aqui Teu sorriso é um livro que eu já li Aonde você for e quando for eu quero ir E, mas não quero ver você partir Te trouxe um beija-flor que não voou Tem suas asas e está aqui Te dei o céu e o mar Um pra você voar e o outro pra você relaxar E se quiser me ver, sabe aonde me encontrar Não tem hora, não tem dia, não tem clima e nem lugar Eu não sei, só sei que eu quero ela Tudo que faço é pro nosso prazer Andei pensando tanto essa noite Que eu me perdi no labirinto dela Difícil não falar de amor Eu seria amador, mesmo sendo compositor Difícil não falar de amor Ou seria um beija-flor que voou e depois voltou Teu sorriso é um livro que eu já li Aonde você for e quando for eu quero ir E, mas não quero ver você partir Te trouxe um beija-flor que não voou Tem suas asas e está aqui Teu sorriso é um livro que eu já li Aonde você for e quando for eu quero ir E, mas não quero ver você partir Te trouxe um beija-flor que não voou Tem suas asas e está aqui